Valeu, valeu! É lindo o meu saldeiro Contagiando e sacudindo essa cidade Esporte, esporte, coração Na maior felicidade É lindo o meu saldeiro Contagiando e sacudindo essa cidade Valeu, valeu! Valeu, valeu! Me leva o curto, mata a sedução Sou mais um aventureiro Um maulinho de janeiro Adeus, adeus! Mas hoje vem lendo o Pará Um dia volta o meu pai Não chore, pois vou sorrir Felicidade O velho me tava a parte Hoje no balanço das ondas Eu vou no mar, eu jogo a saudade Amor no tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Hoje no balanço das ondas Eu vou no mar, eu jogo a saudade Amor no tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Em cada porto que passo Vejo entrado em fantasia Cultura, folclore e hábitos Com isso eu me faço E a alegria Chego ao Rio de Janeiro Guerra do Samba Na mula de futebol Vou vivendo dia a dia Rebalado na magia Do que? Do seu carnaval Explode, explode Coração Na maior felicidade É lindo, é lindo O meu saqueiro Vou tá girando e sacudindo essa cidade Explode, explode Coração Na maior felicidade É lindo, é lindo É lindo o meu saqueiro Vou tá girando e sacudindo essa cidade E lá vou eu Lá vou eu E lá vou eu Me levo pelo mar da sedução Sedução Sou mais um aventureiro rumo ao Rio de Janeiro Adeus, adeus Adeus Belém do Pará Bom dia a volta o meu pai Não chores, pois vou sorrir Felicidade O velho linda vai partir No balanço da zona Eu vou no mar Eu jogo a saudade Amor O tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade No balanço da zona Eu vou no mar Eu jogo a saudade Amor O tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Em cada porto Em cada porto que passo Um beijo imitado E fantasia Cultura, folclore e hábito Com isso eu me faço Minha alegria Chego ao Rio de Janeiro Terra do Sama Lá vou lá de futebol Tô vivendo dia a dia Embalado na magia Do quê? Do seu carnaval Explode Explode Coração Na maior felicidade É lindo É lindo Meu salveiro Contagiando e sacudindo Essa cidade Explode Explode Coração Na maior felicidade É lindo É lindo Meu salveiro Contagiando e sacudindo Essa cidade Explode Explode Coração Na maior felicidade É lindo É lindo O morro O morro Contagiando e sacudindo Essa cidade É lindo O morro Eu... Não É lindo Foi Com Raisite Coração Na maior felicidade Aagrada Lobunas Com Os Coração Compensam Amém.